Quando passei a porteira nesta vida de Tiatino Fui atrás de ideais do meu sonho peregrino Com meu violão nas costas fui seguir o meu destino A seguindo o teu destino é que Deus é nosso amigo Também passei a porteira num costume mais antigo E agora bem longe dela eu venho pra brincar contigo Eu vim pra brincar contigo A porteira me conduz Depois que saí pra fora segui um raio de luz Pra hoje está aqui cantando pro povo de Santa Cruz Pra o povo de Santa Cruz Gente e terra querida Eu já passei a porteira Tô quase no fim da vida Mas vou deixar este menino fazendo por mim sua lida Dia de fazer sua lida Faça chuva ou faça frio E na porteira do verso E na porteira do verso o Teixeirinho existiu E ei de um dia fechar as porteiras que tu abri As porteiras que eu abri No meu costume esfolino Passei depois da porteira Passei depois da porteira Por ser um velho teatino E como meu representante Vou deixar este menino Vou deixar este menino Até meu pai disse não Pois da porteira pra fora Tem tristeza e ilusão Mas não limito os meus sonhos Se a alma for a razão Se a alma for a razão Teus sonhos não serão fim Vai embora o Teixeirinha O velho José Joaquim E tu vem muito depois Pra fechar a porteira por mim Fecha a porteira por mim Meu pai se pôs a falar Eu vou abrir a porteira Causo tu queiras migrar Mas ela estará aberta Quando quiseres voltar Quando eu quiser voltar Pra entrar na brincadeira Hei de encontrar o chatirzinho Por sobrenome a Oliveira Fazer uma barbaridade Pra me abrir a porteira Para me abrir a porteira E eu sei que então está feito Eu sei Teixeirinha é bom Já estamos satisfeito Feche a porteira da gaita Que abro as porteiras do peito E abra as porteiras do peito Quem diz eu velho Quem diz eu velho cantilho Já dizinho de Oliveira Te considero meu filho Pra mim Pra mim abra as a porteira Que eu quero seguir no trilho Aplausos 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 Aplausos